Olá amigos do YouTube, Fabrício Paiva aqui mais uma vez com vocês Estou gravando e o cara parou o carro e pensou que eu ia pedir o taxi aqui É incrível aqui Você vai passando, as pessoas buzinando, você pensa que é famoso Mas não é, é o pessoal, os taxistas, os motoristas de aplicativos Buzinando para saber se você quer uma corrida O cara parou o carro aqui, filmando aqui para o canal Viajando pelo mundo é o nome do canal Um abraço a todos que vêm acompanhando, vêm seguindo o canal Estou aqui na cidade de Jeddah, Arábia Saudita Cidade que não para de muitas obras, muitas construções E muitos monumentos como esse Em diversas partes aqui da cidade Ali atrás é como se fosse um eixo de uma roda de uma bicicleta Só que não roda Mas que identifica vários símbolos, sinais que eles gostam de colocar Aqui atrás tem telões de propaganda É uma rotatória, então aqui passam bastantes carros E fica aí registrado mais um monumento Acabei de passar aqui por um banco de drive-thru Você vai passando no carro, você não precisa nem descer Do carro mesmo você faz a transferência e você saca o dinheiro Uma coisa bem diferente, moderna Que eu não filmei, mas vou tentar filmar na volta E eu deixo aí para vocês Fortalece o canal, tamo junto Não esquece de deixar o like Bom pessoal, aqui é um dos drive-thrus de carros Só que esse aqui ele é próximo Ele é próximo da calçada Então não tem como do carro mesmo você fazer aqui a transferência É um dos bancos Mas daqui a pouco eu mostro para vocês Já outro caixa que faz isso aí, tá certo? Aqui sim tem um drive-thru minúsculo de refeição Lá atrás tem um Uma espécie de lounge com eventos E já já eu mostro para vocês Pronto pessoal Até que fim Aqui sim é um drive-thru Você não precisa descer do carro Aqui mesmo você saca o seu dinheiro Aqui é outro banco Lembrando pessoal, essa cidade aqui Jeddah, como todas as cidades da Arábia Saudita Tem muita proteção Aqui não tem roubo Dificilmente você vê um policial São leis bastante rígidas Mas que É importante saber Aqui tem várias câmeras Visa, Mastercard Sirius Plus Então a pessoa pode vir e colocar ali do carro mesmo Não precisa descer Entendeu? Aqui tem um Pizza Hut Só que está em árabe ali Mas na frente tem Pizza Hut Aqui na frente é uma avenida bastante movimentada Aqui alguns galpões e salões Antigos de roupa E é isso aí Um abraço a todos vocês Fortalece o canal Até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.